P.L.S. P.L.S. Nelson C4P do Baby Yo Just another track It's like 1 plus 1 equals 2 You like me I like you Been finin' for your girl I need you in my world Cause you're so special My African Queen, y'all I need you in my world Yeah Botem Doge, squat, cabeça, pa, bo, girl Cresce a ver Se botem Um timpinho pa mi Timpinho pa mi Te a levar Te a mostrar Lugar e coisas Que nunca boiá na bovida Boa e doce Boa e doce Tá um doce Es calor, cuntas, cinti, pavo Nunca un tivel pa ninun mod Lady Oh, no Botem na bo, mo Botem na bo, mo Botem Pa manera, botem, botrax, go Botem Cate hot manera, splica Oh, botem Que, nesse forma Botar, tu me não Botem temer Botem Amor Amor Tu mais eu Igual a ui ui Porque você tem medo E eu tenho boca louca Gosto quando você me toca A minha voz fica roca Amor Manda mais beijo que eu quero Manda de novo Juro que eu não vou falar Manda beijo que eu quero mais Juro que vai ficar entre nós Você pode mandar em mim Eu não fica triste Pode até fingir Mama Pode fingir Que me ama Give me more kiss Cause I wanna give again Juro n'mon tell nobody Give me just one more Você perde E eu dou Por ti sou louco Baby quem me aceita tem bom gosto Se tu senti muito amor É porque você tem medo Pra me dominar assim Só podes ter medo Pra enrolar minha cabeça Só podes ter medo E pra eu não parar de beijo A tua boca Só podes ter medo Bote-me Bote-me Dois quatro Cabeça pra boa Girl Quer saber Bote-me Tinho pingo pra mim Tinho pingo pra mim Te a levar Te a mostrar Lugar e coisas Nunca boiá na bovira Give me more kiss Cause I wanna give my game Juro n'mon tell nobody Give me just one more Você perde E eu dou Por ti sou louco Baby quem me aceita tem bom gosto Se tu senti muito amor É porque você tem medo Pra maneira que vou tem Por trás que eu não te esqueça Cabe-te em outra maneira Explica o que eu não te esqueça Tinho pingo Desse forma Puta dominar Pote-te em mim Pote-te em mim Pote-te em mim Pote-te em mim Por que você tem medo Pra me dominar Pra me dominar Assim só podes ter-me Só podes ter-me Traigo la minha cabeça Só podes ter-me Só podes ter-me E que eu não paro de ver Sem, 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 sem. Obrigado.